Tá chegando a hora do Carnaval de Jacarazinho! Programe-se e reúna toda a família e amigos para festejar com a gente! São quatro dias de atrações para todas as idades! No sábado, a abertura será com o show da Banda Nacional Sambô na Avenida Brasil! Nessa data, também terá o grito de Carnaval, Escolha da Rainha e Trio Elétrico! No domingo, haverá o desfile das escolas de samba, Acadêmicos Capial e Unidos do Cruzeiro! E do Bloco de Enredo Obatalar, Descendo a Rua Paraná! No dia 20, tem Trio Elétrico! Bocos carnavalescos e apresentação do grupo sempre tem na Avenida Brasil! Emoção irradia, vem junto com a gente! Na terça-feira, tem atrações para a garotada na parte da tarde! Matinê com personagens e brinquedos na Avenida Brasil! E às 20 horas, Trio Elétrico, Blocos Carnavalescos e o show da Jacarejé encerram a programação na Avenida Brasil! Nesse carnaval, vem pra Jacarezinho! Prefeitura de Jacarezinho!